A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, ei meus amados do Pai, eu tenho algo do céu para o teu coração, ei o Espírito Santo de Deus me diz que você está em provação né, e você já pensou até em parar, você não tem vontade de ir para a casa do Senhor, você não tem vontade de mais nada, ei a sua única vontade é de ficar deitado numa cama, você não tem vontade nem de trabalhar, ei você está totalmente desanimado, ei como essa prova está difícil né, está tão sufocante, dói teu coração, você não sabe o que fazer, não sabe para quem pedir ajuda, e para quem você pede também não te ajuda, não te socorre, mas o Senhor está dizendo, ei não para, não para porque os teus inimigos você vai ter que envergonhar, sabe por quê? Porque eles querem ver sua vida fracassar, ei eles estão torcendo para isso mesmo, para que você caia, para que você fique aí desanimado, deitado numa cama, para que você não reaja, ei, mas Deus manda te dizer que a tua força vem ó, vem do céu, e que nesse momento o Senhor pega pela tua mão direita e vai caminhar com você, ei Deus vai te ajudar, Deus vai te dar estratégia para vencer, seus inimigos vão ficar envergonhados, ei, eles vão ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e melhor ainda, eles vão ter que dizer que Deus é contigo, a própria boca que te amaldiçoou, ei, vai ter que anunciar a tua vitória, vai ter que dizer assim, é, Deus realmente é com ela, é, Deus realmente é com ele, então teus inimigos vão ter que te aplaudir, se você crê, toma posse em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus.